Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho a todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, também a galera que vem me adicionando no WhatsApp para contratar a partir de serviços, consultoria e configuração online pra sua rede, seu provedor, pra sua empresa, também pessoal, a galera aí que vem adquirindo os cursos e videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal. Muito obrigado pessoal a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e com isso, sempre tento criar mais conteúdos, mais videoaulas particular nos cursos e videoaula, mais conteúdo aqui pro canal pra vocês pegarem alguma coisinha, ficar sabendo de outras coisas, tá por dentro dos cursos que está disponível, e também pessoal a partir de serviços e consultoria. Então vamos lá galera, antes de iniciar esse vídeo, vou mostrar a tabelinha dos cursos e videoaula disponível pra quem tem interesse, tá? Vamos lá. Aqui ó, tabelinha, né? Aqui é meu bloco de nota de anotação de todos os cursos e videoaulas que eu tenho, tá? Hoje eu tô com um total de 25 cursos e videoaula, então tem bastante conteúdo aí pra quem tá buscando conhecimento, tá buscando entender e aprender a configurar o equipamento na mão aí na prática, né? Tem enrolação, né? Direto a ação de configuração mesmo, né? Então pessoal, cada curso tem o seu valor agregado, que é o valor do curso que você vai, né? Se você quiser adquirir, você vai adquirir, vai aprender o que tá naquele curso. Se você tá buscando conhecimento, se você é estudante de rede, trabalha com informática, quer entrar no mercado de redes, quer aprender a configurar, quer aprender a configurar o microchip com o provedor de internet, ou o microchip pro escritório, pra uma loja, pra um comércio, ou até mesmo montar sistemas de VPN, ou o microchip pra você interligar, matriz final, ou montar uma VPN no seu escritório, olha, pessoal, tem um curso aqui passo a passo, como você faz esse tipo de configuração, beleza? Então cada curso tem o seu valor, hoje eu tô com um total aqui 25 cursos em videoaula, né? E eu tô com a mega promoção ativa ainda, pessoal. Você levando os 25 cursos em videoaula no pacote aqui, ó, na mega promoção, você paga apenas 700 reais, tá? Apenas 700 reais, né? Você levando o pacote completo com 25 cursos em videoaula, beleza? Ah, quero adquirir um curso. Aí você vai pagar o valor do curso, que é o valor real do conteúdo, tá? Ah, quero adquirir um curso só, quero adquirir o curso de microchip, load balance versão 7x, link dedicado a IP fixo. Você vai pagar o valor desse curso aqui, tá? Se você só precisa desse curso, tranquilo, pessoal, né? Aí compensa, né? Porque você vai comprar o curso, e você vai aprender a configurar, por exemplo, load balance aí na versão 7x, utilizando o link dedicado ao IP fixo com o microchip. E na verdade, esse curso aqui, que a gente tá falando dele, você pode até usar ele também, se você entender ali que você consegue, mesmo com o modo enroteado ali, você pode deixar ele no modo IP fixo aqui. Pois, um padrão de link dedicado, né? Quando você configura um link dedicado, é porque você já tem o endereço IP que a operadora te passou. Então, aqui, praticamente, seria dois cursos em um, tá? É que aqui, eu tô puxando via DHCP nesse curso, aqui, PPPoE, e aqui, né, você tem duas versões em uma, né? É o link dedicado e o IP fixo. Na verdade, vai dar o mesmo, né, galera? Se você, pra bom entendedor, minha palavra basta, né? Então, aqui você vai ter dois conteúdos, que é link dedicado e o IP fixo, que é o mesmo conteúdo, é a mesma ideia, né? Então, aí, pessoal, eu tenho aqui, né, o curso, né? Bastante gente adquiriu, tá adquirindo, que é esse curso aqui, ó. O hotspots com voucher dentro do microchip, né? Você que quer montar um sisteminha pra vender tempos de internet ali, quer vender ali alguns planinhos de internet por voucher, por acesso, você pode ver esse conteúdo. Depois eu vou fazer um vídeo dele de novo, né? Pra deixar aí, né? É bem fresquinho na mente das pessoas que estão buscando esse conteúdo, estão com uma ideia de montar esse conteúdo. Você vai ganhar uma graninha, vender ali os vouchers de 15 minutinhos, 30 minutos, uma hora. Pô, isso daí no final do mês vai te ajudar, né? Você conseguindo vender esses vouchers, né? Vai lá, 15 minutinhos lá, sei lá, R$2,00, pô, R$5,00, não sei, pessoal, não sei de falar o valor, né? Eu não vendo internet, eu trabalho com a parte de consultoria, configuração e os cursos em vídeo aula. E sou comerciante também, né? E ainda faço parte de despachante pra quem quer ser kak. Então, se você quer se tornar um kak no Brasil, o que é o kak? O kak é aquele cara, aquela pessoa, né, que quer se tornar um atirador esportivo, quer praticar tiro no clube de tiro, que curte esse movimento, curte esse esporte, né? Então, você precisa ter o seu CR, hein? Então, pra quem não sabe o que é CR, o CR é o certificado de registro que vai vincular o seu nome, a sua pessoa, né? E pra isso, você precisa ter o nome tudo limpo, não pode ter antecedentes criminais, ficha criminal, essas coisas. Você tendo o nome tudo limpinho e curte, ou gostaria de entender mais sobre esse assunto, né, sobre o mundo do tiro, eu trabalho com a parte de consultoria das pessoas que querem tirar o seu CR, né? Que é se tornar um kak, atirador esportivo, caçador ou colecionador, né, de arma de fogo. Então, se você curte esse movimento, quiser falar comigo, pode me chamar no WhatsApp também, tá? Pode falar comigo nesse WhatsApp aqui também, tá, pessoal? Pode me chamar lá e falar comigo, beleza? Meu DDD é 11, é 11 de São Paulo, porque eu sou, o DDD é 11, galera, porque eu sou de São Paulo, capital, já pra esclarecer essa dúvida, tá? 980292250 é o meu número pessoal do WhatsApp, né, que está aqui e também está nesse QR Code, caso você queira só apontar a câmera do seu celular pro QR Code aqui, já vai aparecer aí pra você aí, né, o meu WhatsApp. Também, pessoal, né, lembrando, se você, né, vou ver, os 25 cursos são muito mais em conta do que você comprar os cursos separados. Porque se você pegar aqui, dividir 25 cursos por esse valor, R$200 dividido por 25, você vai pagar R$28 em cada curso e videoaula. Pra quem está buscando conhecimento, pô, está sensacional, né? Então, qual que são as formas de pagamento? A forma de pagamento é Pix ou PicPay, se você for pagar no cartão de crédito. Pra isso, você sabe que você precisa, né, ter o PicPay instalado no seu celular, ativado com seus dados e o seu cartão de crédito. Dessa forma, você consegue fazer o pagamento via PicPay. Tudo bem? Tranquilo? Tá com alguma dúvida referente a esse assunto? Pode me chamar no WhatsApp e falar comigo. Tá com alguma dúvida referente a configuração e consultoria? Pode falar comigo no WhatsApp também, pessoal, tá? Então, aqui, a ideia é falar pra vocês que eu tenho bastante conteúdo, né? Se você, dependendo de um conteúdo que você tenha interesse, pô, fala assim, ué, você gostaria de um conteúdo mais ou menos assim, assim, assim. É possível gravar uma videoaula nesse padrão pra mim? Eu falo, eu vou analisar, vou verificar, né, se for possível, eu vou falar que sim, vou te passar o valor. Aí, né, você dando ok, eu te passo o Pix, você fazendo o pagamento, eu vou iniciar a gravação, quando eu tiver pronto, eu vou culpar o vídeo, colocar no sistema do YouTube, né, deixar ele privado, particular, aí eu vou passar pra você o link do curso que você adquiriu, próprio do seu uso, próprio do seu consumo, aí do seu entendimento, tá? Então, tem essa opção também, tá, pessoal? pessoal, né, então, às vezes você, ah, preciso de uma situação um pouco diferente, meu padrão, o que eu quero fazer exatamente aqui, é isso, 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 é possível fazer? Vou analisar, verificar, entender se for possível, eu vou te falar, e aí eu vou te passar o preço, se você tiver interesse, é isso que vai acontecer. Tudo bem? Vai ficar simples, fácil e objetivo, né? Lembrando, não existe, se você quer falar comigo, a respeito de consultoria, configuração de trabalho, meu contato, pessoal, eu compartilho aqui com as pessoas, para trabalho, tá? Se você está buscando, se vocês estão buscando alguém que preste um serviço, né, online de qualidade, né, que eu garanto que meu serviço é extremamente de qualidade, extremamente profissional. Tô aqui, às vezes, as pessoas me mandam mensagem no WhatsApp ali, e o assunto não tem nada a ver com a parte de, parte profissional, e isso daí eu descarto, né? Quando eu vejo que a pessoa me manda uma mensagem ali, que não tem a ver com a parte profissional, tá sendo descartado. Então, para quem acompanha os vídeos sabe que eu falo isso aqui, né? Sabe que eu falo a real aqui no canal, né? Para deixar justamente a ideia bem nítida, né? Para todo mundo que vem aqui, que vê o vídeo, às vezes está buscando no Google, está buscando na internet, e cai aqui no vídeo, aqui, a caiu de paraquedas no vídeo, né? Acompanha o canal e tal. Fala, pô, meu, interessante, eu vou ver se isso, né? A pessoa falou, tô precisando de alguém que possa fazer esse serviço para mim. e eu vou entrar em contato com a pessoa. Entrei em contato com a parte de consultoria, tudo bem, ok, pessoal. Entrei em contato para falar de umas coisas que não tem nada a ver com a parte de consultoria ou dos cursos de vídeo aula, não tem nada a ver, pessoal, por favor, né? Tipo assim, me desculpem de verdade, mas eu não consigo dar atenção para todo mundo, porque é muita gente que vai adicionando, então você vai tirando as pessoas, você vai atendendo as pessoas que vão ter a relação ali do que você está, do que a ideia, da ideia dos vídeos que eu compartilho aqui no canal, né? A ideia dos vídeos é compartilhar o quê? É passar umas dicas, com algumas situações, eu falo várias coisas, mas para você me chamar no WhatsApp, eu peço que seja realmente para que você, né? Na parte que você está precisando, ah, preciso de uma consultoria para eu poder fazer tal situação, será que é possível? Quanto fica? Ah, preciso fazer um entendimento, ah, preciso de uma consultoria para eu não tirar dúvida como montar meu provedor, né? O que eu preciso fazer, como funciona, tal, né? E essa consultoria eu consigo fazer com você via chat online, né? Voz, web, canto e tudo mais, né? Então você vai me ver, você vai falar comigo, né? A gente vai trocar aquela ideia, então eu tenho consultoria a partir de 30 minutos, uma hora, depende do que você precisa, você precisa saber, primeiro, saber o que você está precisando, para depois você adicionar no WhatsApp e mandar ali a sua questão, tudo bem? Para ficar claro e objetivo e sincero para todo mundo. Então é isso, galera, muito obrigado pela atenção de todos vocês, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que eu venho postando, das dicas, das ideias, né? É isso, galera, mais uma vez aí, até o próximo vídeo. Valeu, fui!